Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é segunda-feira, eu vou gravar a nossa segunda-feira pra vocês. Agora a gente veio aqui na rua comprar algumas coisas pra obra que tá faltando. Vamos comprar ar da massa que acabou pra colocar o piso lá da varanda. Vamos comprar também a tinta pra pintar o ferro. Quem não acompanhou o vlog de ontem, corre pra assistir que o Marquinho conseguiu um parapeito pra colocar lá na varanda. Guarda-corpo. Guarda-corpo, eu sempre falo parapeito. Um guarda-corpo por R$50,00, gente, de grade. Então tem que pintar, tem que lixar, a gente vai reformar ele todinho. Então a gente vai comprar esse material pra reformar o guarda-corpo. Mas o que é uma que a gente precisa comprar pra obra? É isso, né? Ar da massa. E vou passar também no mercadinho pra comprar fruta, que lá em casa a gente tá sem nenhuma fruta, sem nenhum legume. Então eu vou passar agora pra comprar. Eu tô muito feliz, muito animada também, que agora na parte da manhã instalaram o box lá do banheiro do quarto. O banheiro tá lindo demais, tá muito bonito. O pessoal saiu lá de casa, a gente saiu junto pra poder vir na rua, eles foram na parte da manhã e ficaram lá praticamente a manhã toda. E agora já tá na hora do almoço. E quando eu voltar pra casa eu vou mostrar pra vocês como ficou o banheiro, a gente vai limpar também. E teve um entrevisto lá, vou mostrar pra vocês quando a gente chegar em casa. E eu espero que vocês gostem de acompanhar esse vlog. Chegamos aqui no Sacolão, a gente é aí num mercadinho mesmo, mas tem um sacolão aqui, novo. A gente veio pela primeira vez e vamos ver se tem promoção que tem de barato pra gente levar. Ó, e o saco da laranja já tá barato, R$2,98 com 2kg de laranja a cada saco. E nossa, hoje tá um calor. E o sacolão bem organizadinho, né amor? Nossa, tudo bem limpinho, tudo organizadinho. As frutas bem fresquinhas, não são baratas algumas coisas. Mas tudo bem organizado, tudo bem limpinho. Nossa, a cenoura tá um absurdo, gente. Olha o preço da cenoura. E tá em qualquer lugar, né? Só aqui não. R$9,98 o quilo da cenoura. Nossa, muito caro. Vai levar mais o que, amor? Pegamos só a laranja por enquanto, vamos levar a maçã. Leva a luz. A maçã, o quilo tá R$3,98, essa que vem no saquinho. É um quilo. Ah, aqui já tem as frutas cortadinhas. Olha, amor. Já cortada, ó. Melancia já cortadinha, ó. Sai a R$3,57 essa bandeja, ó. Melão já cortado também. A fruta do Conde tá bonita, mas tá meia verde. R$3,98 a melancia, mamão R$3,98 também. O quilo da fruta do Conde tá R$3,98, tá um preço bom. Então a gente vai levar a minha fruta predileta. Pega só duas, tá, amor? Porque ninguém lá em casa come fruta do Conde, só eu. O Maracujol também tá no preço bom, tá R$6,98. Levar pra fazer um suquinho bem gelado. E aí E aí E aí E aí Chegamos em casa Já colocamos as coisas aqui em cima do balcão Pra mostrar pra vocês O que a gente comprou E eu gostei do sacolo Algumas coisas estavam baratas Algumas coisas não estavam tão baratas A gente comprou as frutas que a gente mais gosta Já coloquei tudo aqui em cima Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês E compramos banana d'água A banana tava R$2,99 E tá bem bonito Bananão Aí pegamos dois cachos Cacho ou penca? Acho que é penca Banana é penca, duas pencas de banana Pegamos goiaba A goiaba tava Quanto que tava? R$2,99 R$2,99 Ó, bem baratinho A laranja Que eu mostrei lá pra vocês Batata A batata tava R$2,99 A fruta do conde Sempre acontece isso Uma chegou inteira Perfeita Pra mostrar que é a fruta do conde E essa daqui Chegou Toda esmagaçada Olha isso Toda esmagaçada Dentro da sacola Sempre acontece isso Limão O limão tava R$1,99 A maçã Mas que lá pra vocês Tão vem pegando a maçã Pegamos dois saquinhos Maracujá E lá tem várias opções de doce E eu sou formiga Marquinhos também adora um doce Compramos esse aqui Pra experimentar Nunca tinha comido É Bananada de Banana Com abacaxi Banacaxi Doces finos Em palito Deve ser gostoso Porque banana é gostoso Abacaxi É gostoso E bananada É gostosa Aí compramos Compramos pra provar Tava quanto? R$5,99 R$5,99 E essa cocada aqui O Marquinhos viu a cocada Falou Mãe lá Bruna Cocada Aí pegamos 300 gramas de cocada Também dava cinco e pouca Aqui tem doze cocada E lá no sacolão Foi isso que a gente comprou E passamos na loja De material de construção E compramos as coisas Pra Reformar O nosso parapeito Como eu tinha falado com vocês Aí compramos Esse aqui Da coral Pra pintar Metal Pra pintar ferro Compramos o branco Esse aqui Esquenta não gente Quanto ela tá demorando Eu sei que ela tá lendo Aqui achei Esmalte sintético Para metais É que eu tava tentando achar É porque vocês não viram Ela para Ela tava falando Ai eu vou prestando atenção Ela para e fica prestando atenção Pra mostrar Certo Pra quem também quer comprar Ó E ele é antiferrugem Então é ideal Aí compramos uma água Pra diluir Pra diluir A tinta Eita Quase que a barna tá saindo Pra diluir a tinta Disco Pra ferro Que a gente vai precisar Pra cortar E no vídeo Marquinhos pegando A ferragem Eu pensei Que era A voz vai acabar Eu pensei É porque eu me engasguei Eu pensei Que era Muito grande Eu falei Marquinhos é muito grande Mas não é tão grande Ela tem 4 metros E a varanda tem 3,50 Então é quase o tamanho Lá da varanda O que vai sobrar Que a gente vai cortar É o que a gente vai chumbar É Então é o tamanho ideal Lixa Lixa E amanhã a gente já vai Fazer essa transformação Uma lixa pra ferro Duas lixas Ó E ganhamos brinde Sempre quando a gente vai lá Na loja Sabin A gente ganha brinde Da Josi Josi Mais uma vez Obrigado pelo brinde Ela deu essas coisinhas aqui Pra gente colocar lá no banheiro Acabamento encromado Esse aqui pra colocar Lá na pia Nas cubas Olha que lindo Gente E Cadê o outro? E ela Deu um outro Pra gente colocar No vaso Encromado Lindo também Olha esse Que lindo Gente Então ó Já vai dar um charme Lá No banheiro E essa loja de material Próxima aqui da nossa casa Fica na estrada Do Tutoya Esquina com a cebra filha Esquina com a cebra filha Esquina com a cebra filha É Do lado do negócio de vidro A gente sempre tá lá A gente sempre tá comprando Coisa lá Desde o começo da obra Então Agora Eu vou lá atrás Mostrar pra vocês Como ficou o box Ficou lindo né amor Meu Deus gente Ficou lindo demais E o Marquinhos Já vai colocar Essas coisas aqui no lugar E depois eu volto E lavo Aqui as frutas com vocês E aí gente Eu falei pro Marquinhos Que agora eu quero morar No banheiro Eu fui lá o que? Umas 10 vezes né Só pra ficar olhando Tá ventando aberto né Tá calor Mas tá ventando Amor Já leva isso aqui vida Essa daqui Ela deu de 30 Não sei se essa de 30 Vai dar lá Ela falou Caso não der Pra gente levar Que ela vai trocar Porque lá na loja Não tem o de 40 Mas caso Precise do de 40 Ela vai trocar E vocês não reparem A bagunça que tá aqui Ah não Tem que tá arrumadinho O Marquinhos arrumou Tá arrumadinho A roupa aqui Que é pra colocar lá Na varanda E olha Como tá esse banheiro Com box Gente Olha Que linda A gente não me zumbia Que lindo Que ficou Não sei se pela câmera Vocês estão tendo É Noção de como tá aqui Pera aí amor Chega pra cá Olha como ficou Olha ficou bem grande Gente O box Bem grande Ficou do chão Até em cima Abre aí a porta A porta Fechar né É Fechar Fecha aqui no meio Ela só Abre e fecha No meio Bem assim De frente Pra porta De entrada Do banheiro Agora abre Vida Vai lá no box Pra gente ter noção De tamanho do box Agora que a gente Tem noção De tamanho do box O box A persiana A persiana de plástico O box ficou muito bom Gente Olha o tamanho Que ficou Não pode molhar aí não Você tá doido Tá um cheiro de silicone Ai eu amei gente Amei Deixa eu chegar aqui pra trás Pra vocês ter Uma visão melhor Ficou muito bom Muito bom E agora Tudo tem seus prós E tem seus contras É Obra assim Sempre tem a vitória Mas também tem Alguma coisa pra Entristecer E o que que aconteceu O que que aconteceu Gente Quebrou ali O porcelanato Na parede Aqui ó Que eu falei com vocês No começo do vídeo Que aconteceu O imprevisto E não foi nem culpa Do rapaz Ele foi furar A parede Ele furou certinho Mas trincou Aqui ó Olha Ficou quebradão A gente vai passar Um rejuntinho aqui Pra ver se dá Uma disfarçada Espero que disfarça Porque não tem como A gente trocar Ele Olha gente Que pena Quebrou bem fundo O outro lado Não O outro lado Ficou certinho Não quebrou Certinho É Mas acho que Um rejuntinho ali Dá pra Pra disfarçar É Marquinhos Mais uma etapa Glória a Deus Não dá nem pra acreditar Aí o que Semana que vem Que eles vêm colocar A janela Semana que vem Já coloca A janela Aqui E o vidro Do jardim de inverno A gente tem que terminar Logo esse jardim de inverno Pra colocar o vidro Porque pra depois A gente não correr risco De fazer a obra ali E acabar Manchando o vidro Quebrando Acontecendo alguma coisa E esses aqui Agora Essas partes aqui E esse é bem diferente Vai ficar bonito Esse aí Esse aqui Eu tenho que botar Um Aqui Não Esse aqui É aqui Eu cannot Eu tenho Se inscreva no canal. O Marquinhos já colocou ali o sifão. E o que a gente vai fazer? Vamos trocar o T. Vamos colocar um T cromado e mais próximo da parede. Para poder ficar melhor. Mas já deu outra cara com esse cromado. Mas o que está estragando agora ali é esse T. Quando a gente trocar o T vai ficar melhor. Vamos ligar aqui para testar. Está vazando? Acho que não está vazando não. Não está vazando não. Certinho. E agora vai colocar esse aqui do vaso. Mas eu acho que não vai dar. Cabe não. Cabe não, né? Faz o teste ali. É melhor nem abrir. Para poder levar lá. Não vai caber não. Porque está aqui o negócio do vaso. E a saída está desse lado de cá. Está aqui. Não vai dar não. Agora eu vou dar uma limpada aqui. Porque fica cheio de papelão. No chão vou tirar também esses papelões do vidro. Dar uma limpada aqui. Que furou ali. Aí caiu. Pó aqui. Cheio de poeira. Bem atrás aqui. Cheio de poeira. Olha lá. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 aqui. Aí ele colocou esse negócio de cheirinho, sabonete líquido. Foi tudo o Marquinho que arrombou, né, amor? Uhum. Tapete. Aí ele fez uma lixeirinha. Cadê essa lixeirinha? Aí ele fez uma lixeirinha pra colocar aqui. Ele nem é ansioso esse Marquinho, gente. Ele nem é ansioso, ó. Olha a lixeirinha que ele fez. Melhor, vou fazer uma lixeirinha. Colocou a lixeirinha. Aí colocou pedra sanitária. Esse meu marido não existe, gente. É muita ansiedade esse Marquinho do Lar. Ó, ficou assim, ó. Tudo limpinho. Organizadinho. Aqui em cima acho que a gente não vai nem colocar nada. Acho que só vou colocar uma bandeja pra colocar esse negócio de cheirinho. Acho que o porta-escova direito a gente pode colocar na outra prateleira que vai ter aqui de pedra. Pra não ficar aqui em cima. E tu vai lá controlar o espelho mesmo? Tu tá falando sério? Não sei se vou lá não. Eu acho que o espelho a gente poderia colocar da altura do do box. O que que tu acha? Ou até aí em cima? Não, vou botar lá em cima. Até em cima? Só pra deixar o fileto ou então vou encostar. No teto? É. Vai ficar lindo, hein? Vou botar daqui até aqui essa linha e não vou encostar no box porque senão pra mim pra que esse cantinho vai ser horrível. É. E aqui a boleada. É, até a linha aí. Tem uma delinha. Vai ficar lindo? Quadradão. Encostadinho aqui. Aí depois a gente compra bandejinha pra colocar isso aqui. Acho que só a bandejinha não quero botar muita coisa aqui em cima da bancada. Aí vai faltar a gente comprar também a lixeirinha e o suporte de colocar toalha e toalha de rosto também. É, tu deu aos poucos. Depois a gente vem com tudo. Tá bom, vamos ver. Olha eu mexendo. Vamos ver. Aí passa tudo no cartão e passa ali em 20 meses. Vamos ver. Vamos ver se vai estar no nosso orçamento. Vai de novo prazo pro vlog ter espelho, ter negócio de coisa. Ai, gente, mas eu tô amando banheiro. Imagina quando eu estiver totalmente pronto, decorado, com a vista ali pro jardim de inverno. Porque a nossa intenção de colocar o box encolou é essa. A gente pode ter que poder nem o que se dá fazer nada naquela parede. Ah, vai deixar assim? Pra gente ter lembrança de como era a obra. Ah, tá. Porque a nossa intenção é deixar assim encolou pra conseguir ver, né, as plantinhas que a gente vai colocar lá no jardim de inverno. Ah, ainda tem que comprar outro chuveiro também. Ai, é muita coisa ainda que falta. Outro chuveiro não te digo nada não. Porque esse chuveiro é caro. É assim, gente. Aos pouquinhos a gente vai fazendo cada etapa. Quando vê, tá tudo pronto. É verdade, gente. Enquanto eu tava lá limpando o banheiro, o Marquinhos tava aqui preparando o lanchinho que ele falou que viu na internet a receita. Então vocês saem igual. Vai ver se vai ficar bom. Como você preparou esse lanchinho? Aqui dentro tem queijo, presunto, cheddar. Ó. Aí bota o pãozinho por cima. Uhum. Ah, faz uma camada de pão embaixo, uma de cima. Uhum. Tipo um... Aí ele foi lá fofocar o que eu tava fazendo e deixou o pãozinho queimar. Uhum. É só a casquinha de fora que ele fica um pouquinho mais crocante. Pai. Aqui o papel. Aqui o papel. Aqui o papel. Aqui o papel. Aqui, ó. Bota no papel. Nossa, parece ser gostoso, hein? Aqui no meio como fica, gente. E fácil de fazer, né? Aí coloca no forno. Uhum. Olha aqui. Camada bonita no meio. Tu viu essa receita onde? Não sei. Claro. Uma coisa na rede social que eu não ia em Itagama é Facebook. O Marquinha é aquele senhor que fica no Facebook procurando receitas. Hum, delícia. Agora vamos lanchar pra mim organizar aqui a cozinha que a cozinha tá um caos. Marquinha. Terminamos de lanchar. Lanchamos rapidinho. E ficou delícia, hein, Marquinha? Que delícia, gente. Faz aí na casa de vocês porque ficou muito gostoso. Não fica com gosto de pão com queijo e presunto. Fica tipo uma pizza de pão. Fica muito gostoso. Muito bom. E olha o caos que tá essa cozinha. Cheio de louça. E aí coloquei as frutas pra cá pra lavar. E vou lavar com esse produtinho aqui, ó. Que eu comprei. No dia que eu comprei até mostrei pra vocês pra desinfetar legumes e verduras. Eu paguei baratinho. Acho que foi quatro e pouco. Eu já usei bastante e ainda tá bem cheio porque uma colher de chá... Não, uma colher de sopa pra um litro de água. Rende bastante. Então vou limpar aqui a pia. Tirar a louça que eu coloquei ali dentro da lava-louça. Colocar essa lá. Lavar as panelas pra higienizar as frutas. Tchau. 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 Eu deixo aqui 10 minutinhos e depois lava na torneira com água corrente normal. Eu deixo aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já tirou o pó, já varreu. Agora vai passar o mope. Marcos, Bruno, limpa lá atrás. Ele tá até lá. Agora limpou. A Evelyn limpa o banheiro. E ela já limpou desde cedo. Então, cada um fazendo a sua parte. A casa sempre fica limpa e organizada. E esses dias, dois dias que as meninas ficou doentinhas, a gente tava tendo que se dobrar em dois. Pra ficar na obra, fazer almoço e limpar a cozinha. Mas graças a Deus, todo mundo já tá bem. Graças a Deus. Foi só dois dias. Eu creio que foi alguma coisa que a gente comeu. Porque ficou todo mundo com o mesmo sintoma. E depois que todo mundo vomitou, todo mundo melhorou. Ou pode ser a água também. E eu fiquei primeiro. Porque a gente bebe água mineral. Aí a água acabou. A gente não foi comprar água e bebeu água da torneira. É, pode ser também. Pode ser também. E hoje a gente foi lá pra comprar água. Na hora que foi na rua comprar o negócio da obra que tava faltando. E esquecemos o galão em casa. Então daqui a pouco o Marquinhos vai ter que voltar lá na rua. Pra comprar água. Eu creio que foi a água que fez mal. É, pode ser. Eu creio que foi a água. Aí o Marquinhos tá varrendo aqui. Enquanto ele tá varrendo, eu vou passar um paninho aqui no fogão. Já até peguei o pano. E o multiuso. Tô usando esse aqui da UAU. Já até mostrei pra vocês outras vezes. Ele é maravilhoso. O meu preferido. Tchau. 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 Tchau 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 T o negócio é só se a tinta vai secar, eu acho que é melhor pintar ela no lugar, que lá bate vento, a gente chupa ela, bota ela no lugar, só que é tinta a hora, que se voar no chão lá, o problema é se manchar, tem que ser no lugar assim, e tá aqui na frente, não sei se vocês não conseguem ver, porque tá escuro aqui, mas dá pra ver aqui ó, tem que ser igual aí nesse lugar, porque o que manchar aí não tem problema, é, se pintar lá pode cair no vidro, no piso, qualquer coisa assim já é, é verdade, sabe o que a gente faz, a gente acorda, pinta o negócio, lixo e pinta, enquanto vai secando a gente vai adiantando as outras coisas, sim, aí a gente tira o sol, e falta só tirar a roupa do varal que tá lá no quarto, falta fazer isso, tirar a roupa do varal pra fazer isso agora, pra tomar um banho, pra preparar aqui a nossa janta, eu já vou finalizar esse vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário, você que tá chegando agora no canal, seja bem vindo, é muito bom ter você aqui junto com a gente, vai lá no meu Instagram, link, sempre deixo aqui na descrição, e sempre vou deixar fixado aqui nos comentários, né Marquinhos, é o Marquinhos que faz essa parte, ele sempre esquece, então é isso gente, tchau, tchau, beijão, fiquem com Deus e até amanhã.